Boa noite, pessoal. Bom, nosso papo aqui, então, agora vai ser sobre MySQL para desenvolvedores. Espero que a maioria de vocês seja desenvolvedor, né? Ou pretendente a. Quem aqui já usa MySQL? Legal. A grande maioria aí. Então, o nosso papo aqui agora vai ser dar uma visão geral do MySQL, para quem não conhece também, para não ficar muito por fora. E depois comentar algumas coisas sobre quais são os desafios do desenvolvedor que está querendo usar MySQL. E principalmente, quem está usando MySQL, por que está usando, alguns exemplos de arquitetura, quais são as APIs que a gente tem disponíveis, para MySQL. Eu sou o Ayrton Lastori. Eu trabalho na Oracle, aqui do Brasil, exclusivamente com MySQL. Estou envolvido aí com projetos do Pensense há pelo menos 10, 11 anos aí. Comecei como desenvolvedor Java, né? Java para web. Aí depois trabalhei com sistemas corporativos e agora voltei um pouco mais para a área de desenvolvimento, um pouco DBA, um mix aí. Meu papel aqui na Oracle, então, é ajudar o pessoal a divulgar o MySQL. E também a Oracle tem serviços comerciais relacionados ao MySQL. O MySQL é livre para você usar, licença GPL. E a Oracle tem alguns serviços e uma versão comercial de MySQL. Então, eu ajudo o pessoal de vendas em algumas oportunidades. E também tem esse papel de conversar com o pessoal da comunidade e divulgar o produto. Então, o meu e-mail está aí. Fiquem à vontade para entrar em contato. É parte do meu trabalho ajudar vocês aí com o produto. Tá ok? Tá, acho que está meio longe aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. As nossas redes sociais, a gente divulga aí pelo Twitter, Facebook, mais ou menos o mesmo conteúdo aqui. E em contos presenciais como esse aqui, a gente divulga nessa rede social aqui, que é o Meetup. Ela é focada nisso, né? É organizar eventos presenciais. Essa palestra, esses slides, já estão, eu já coloquei o link lá no Twitter. Então, está no SlideShare. Quem quiser acessar lá o Twitter, já pode baixar o PDF lá da apresentação que está sendo feita aqui agora. Tá ok? Bom, esse cara aqui, ele é o arquiteto-chefe da Oracle. Ele reporta diretamente para o Larry Ellison, que é a principal figura aí da empresa Oracle. Então, ele tem a visão geral de todos os produtos da Oracle. E a visão dele para a MySQL é que a MySQL é um produto estratégico para a Oracle, porque permite a Oracle atuar em mercados que ela não atuava antes. Então, para quem conhece o MySQL, sabe que ele é muito forte no mercado web. Ele também tem uma penetração forte agora em aplicações mobile. E o MySQL também é usado em aplicações embarcadas. Então, a gente tem MySQL rodando em roteadores da Cisco, por exemplo. Ou stories da NetApp. Então, o MySQL é bem flexível com relação a isso. E o Edward falou o seguinte, nessa apresentação aqui, que foi um evento junto com o Open World lá em São Francisco. A gente tem aproximadamente 15 milhões de instalações ativas do MySQL no mundo. Só as fanpages lá do Facebook, na época, estava com 163 mil fãs. Twitter, 25 mil. Esse Twitter aqui é o MySQL dos Estados Unidos, o global. Temos a newsletter, eventos que a gente organiza. O MySQL vive ganhando prêmios da comunidade, como o melhor banco de dados. E o MySQL está bem presente em infraestrutura de cloud computing. Então, se você for contratar um serviço da Amazon, por exemplo, a parte de provisionamento do serviço, ou mesmo o próprio serviço, o MySQL está ali de alguma forma. Então, o MySQL, ele é o banco de dados open source mais popular do mundo. Por essas evidências e outras mais. Aqui, alguns clientes que a gente tem de MySQL. Se vocês olharem aqui fortemente a parte de web, talvez o caso mais emblemático seja o Facebook. Então, muita gente não sabe, mas a aplicação principal do Facebook roda em MySQL. Quem aqui assistiu o filme do Facebook, a rede social lá? Lá no filme tem uma passagem que ele fala, que ele quer um servidorzinho lá, com Apache, MySQL, Linux lá. Então, desde o início, o MySQL está lá. E aí a gente vai comentar um pouquinho como que o Facebook consegue atender essa demanda de mais de um bilhão de usuários com o MySQL. Porque muita gente acha que o MySQL é um banquinho pequeno, não é robusto e por aí vai. Mas, enfim, YouTube, toda vez que você vai assistir um filme no YouTube, vai ter uma requisição lá para pelo menos um servidor MySQL, lá do Google. E vários outros casos aqui. Então, dos dez sites mais acessados da internet, nove são MySQL. Se vocês olharem aqui nesse link, alexa.com top sites, ele tem esses dez sites aqui. Aqui tem nove. O que está de fora, até eu posso falar, é o nosso amigo MSN. Por razões óbvias, não usa MySQL. Ou diz que não usa, né? Mas vamos lá. Tem a questão aqui dos sistemas embarcados, né? Cisco, Adobe. Então, o MySQL está ali, de alguma forma, ajudando a hardware, o software. Ele está sendo distribuído ali. Distribuído com a aplicação. E a gente tem aqui também o pessoal de Cloud Computing. Amazon, Google, App Engine. O MySQL está ali presente também. Se a gente olhar mais aplicações corporativas, né? Vamos entrar, assim, nas grandes corporações. Onde que o MySQL está presente, né? Por aplicação. Isso aqui foi uma pesquisa que a gente fez em 2009. Então, ela está um pouquinho desatualizada, mas dá para ter uma noção aqui. Então, aplicações web, infraestrutura de TI, gerenciamento de conteúdo, web shopping, data warehouse, BI, CRM, enfim. MySQL dá para você aplicar em praticamente qualquer tipo de aplicação, desde que você faça da maneira certa. Então, a gente vai comentar um pouquinho como fazer da maneira certa, né? E aí vem essa pergunta aí, que na verdade é um desafio que o desenvolvedor ou o arquiteto aí passa no dia a dia. Quais são os requisitos não funcionais da minha aplicação? Requisitos não funcionais, né? Lá da engenharia de software, né? Aquilo que não é relacionado a uma função final do software. Por exemplo, a gente tem a questão de escalabilidade, performance, disponibilidade. São muito importantes esses requisitos, mas eles não têm a ver com a função final da aplicação. Eles são importantes para a aplicação estar no ar, mas a aplicação não foi feita para atender esse requisito. Por isso é não funcional. E do ponto de vista de banco de dados, né? Vamos pensar na aplicação, mas vamos pensar um pouquinho ali no banco de dados, né? Esses requisitos aqui são muito importantes do ponto de vista do banco de dados. Então, escalabilidade, performance, disponibilidade, estabilidade do código, a parte de segurança, simplicidade de uso, flexibilidade, o TCO, o custo total de propriedade, né? Então, o MySQL, ele é comercializado, vamos dizer assim, sobre licenciamento GPL, você pode baixar e utilizar livremente. Você vai pagar alguma licença quando você embarca o MySQL em algum software ou hardware e redistribui o código de maneira fechada, assim como o Linux, né? É o mesmo licenciamento. Aí você tem que pagar royalties para a Oracle. Do contrário, você pode baixar e utilizar livremente. E uma coisa que, às vezes, o pessoal acaba esquecendo, é o conhecimento da equipe. É importante saber se a equipe se sente confortável em utilizar a tecnologia X ou Y, porque, às vezes, o arquiteto está ali sozinho, ele domina determinada tecnologia, gosta daquilo, mas é uma equipe que vai desenvolver em cima daquilo ali. E é importante levar isso em consideração também, né? Então, nosso papo aqui vai nessa direção. Ah, não esqueça da fase de produção. O desenvolvedor, normalmente, vai naquela vibe, né? Vou desenvolver e colocar no ar rapidamente, mas acabo usando, às vezes, alguns recursos que ficam difíceis de manter em produção. Por exemplo, usar um banco de dados que não tem muitas ferramentas para o DBA. Ou que o procedimento de backup seja muito complicado. Então, isso também tem que ser levado em consideração na hora de escolher a tecnologia. Não esquece do coitado do DBA lá. Ele que vai ficar de madrugada se o sistema cair. Então, por favor, não esqueça do DBA. Então, vamos falar de três tópicos principais. Primeiro, o portfólio, rapidamente. Ambiente de desenvolvimento. Como montar um ambiente de desenvolvimento com mais query. Isso aqui dá para fazer em menos de 15 minutos. Eu não vou montar aqui, mas eu vou mostrar. Escalabilidade e alta disponibilidade. Então, esse tópico aqui é mais pesado um pouco. Na verdade, é uma introdução para esse tópico aí. Eu só coloquei aqui para abrir aí uma discussão em torno de como o YouTube faz para escalar mais query. Como o Twitter faz. E esses grandes sites aí. E também, como que eles mantêm isso 24 por 7 no ar. Como que eles mantêm isso altamente disponível. Bom, portfólio. Então, como eu comentei, o MySQL tem a versão dele comunidade sobre GPL. E o que é muito conhecido no MySQL é o MySQL Database. Mas a gente tem vários outros produtos relacionados. É um ecossistema aqui relacionado à tecnologia. Que não são tão bem conhecidos assim. O cluster, por exemplo, é uma versão do MySQL. Na verdade, ele usa o MySQL como um dos seus componentes. Mas não é aquele MySQL que vem com o Linux. Que você baixa o Linux e está ali. Você tem que baixar a parte e ele funciona como um banco de dados distribuído. No final, a gente vai falar da arquitetura do cluster. A gente tem o Workbench. Que funciona como uma IDE de desenvolvimento para MySQL. Tem o Proxy. Que também é Open Source. Ele dá para fazer um monte de coisa legal com o Proxy. Ele ainda está em estágio alfa. Então, antes de colocar em produção o Proxy, a gente pede alguns cuidados. Mas tem bastante gente usando isso aqui em produção. Uma das coisas que dá para fazer com o Proxy, por exemplo. Eu vou encaminhar todo o meu tráfego ali. O Proxy vai capturar as queries que estão chegando no meu banco de dados. E vai jogar para um repositório para uma análise. Ou eu vou receber uma query e eu vou dividir. Vou fazer um load balance dessa query para mais de uma máquina. O Proxy dá para fazer isso daí. E uma curiosidade, dentro do Proxy tem Lua. Que é uma linguagem nacional. Produto nacional aqui. A documentação é extensa e está disponível. Ela não é HPL, mas ela é livre para utilizar. E vocês podem contribuir também com a documentação. Fóruns, listas, bugs, blogs. Ele segue a filosofia Open Source. Então, o código está ali disponível. Você pode baixar, olhar. Mas uma coisa importante que vocês podem fazer é baixar as versões que não estão sendo indicadas para a produção ainda. Que são versões não GA, que a gente chama. E testar. E aqui nesse site, bugs.sql.com. Vocês conseguem abrir chamados ali e dizer que tem um bug ou um pedido de melhoria do software. Isso não só para o server. Para o Workbench também. Porque a ideia é de desenvolvimento. E aí a gente tem os conectores. Só para entrar um pouquinho mais em detalhes. Já que o papo é com o desenvolvedor aqui. Quando você vai conectar a sua aplicação com o banco de dados, você precisa de um driver. Do lado da aplicação. Uma API. E a Oracle desenvolve parte dos conectores. E a comunidade desenvolve uma outra parte. Então, isso aqui dá um suporte bem extenso a várias linguagens de programação. Então, tem .NET, Java, Python, C++. E aí, PHP, Ruby, Eiffel, TCL. E algumas outras linguagens mais underground, vamos dizer assim. Nesse link aqui, vocês encontram a listagem completa do suporte às linguagens. O MySQL Enterprise nada mais é do que o core do MySQL Server. Ou o MySQL Cluster. Ele tem aqui. E a gente agrega uma série de serviços e ferramentas sobre esse core. Então, quando você está crescendo a sua aplicação. E quer um suporte do fabricante, do produto, do desenvolvedor. Que, no caso, é o time de desenvolvimento da Oracle. Você pode contratar esses serviços aqui. Mas, nosso papo hoje não é sobre a parte comercial. Se alguém tiver interesse, pode falar comigo depois. A gente conversa sobre isso aí. Como montar um ambiente de desenvolvimento? Então, vamos conhecer melhor aqui o universo do MySQL. Para quem ainda não desenvolve MySQL, vou passar mais rapidamente. Se precisar de ajuda, me chama. Que eu posso ajudar nisso aí também. Então, a instalação básica em ambiente de desenvolvimento é muito simples. Existe uma regra interna lá do nosso time de desenvolvimento. Que a ideia é você estar com o seu ambiente pronto em menos de 15 minutos. Baixar e instalar em menos de 15 minutos. Então, a ideia é facilitar a vida do desenvolvedor também. Para quem usa o Windows para desenvolvimento. Aliás, a plataforma que o MySQL é mais usado, por incrível que pareça, é o Windows. Ele nasceu no Linux. Mas, para desenvolvimento, o pessoal prefere o Windows normalmente. Então, a galera agora pegando forte no Mac também. E ele vai rodar a IDE de desenvolvimento. O server vai rodar em qualquer uma dessas plataformas. Mas, no Windows, a gente tem uma facilidade. Que é um instalador. Que ele traz dentro dele as ferramentas de desenvolvimento e o código do servidor. Então, rapidinho você consegue montar um ambiente de desenvolvimento. No Linux, é um pouquinho... Tem alguns passos a mais. Mas, também, é cair dentro daquela regra dos 15 minutos. É só baixar o binário. A gente recomenda instalar a partir do binário já compilado. A performance normalmente é melhor. Por questões de segurança também, a gente pede para usar o binário compilado. É uma recomendação, não é obrigatório. Ao invés de baixar o código fonte e compilar você mesmo. Então, a recomendação é usar o binário compilado. Você baixa lá do site da Oracle. MySQL.com está no ar. A marca MySQL é muito forte. Então, vai ficar no ar o MySQL.com, o logo do MySQL e continua o mesmo. E aí, baixa aqui, escolhe a distribuição, baixa. E aí, você tem instalado lá na sua máquina. E para testar, basicamente, você tem dois componentes. Que é a parte client e a parte server. O server é o MySQL D. No Windows MySQL D.xz. É só garantir que esse server está rodando que você consegue conectar com o client. O client é o MySQL XZ. Então, o MySQL D, D é de daemon. É o server. E o MySQL sem o D é o client. No Windows é muito fácil iniciar. Ele instala um serviço lá no Windows. Você pode parar ou iniciar pela parte de serviço do Windows. Também nesse pacote do instalador tem um notificador aqui que fica aparecendo na barra de tarefas. Então, você pode monitorar se está rodando ou não o server por aqui. Iniciar por aqui. Tem um menu. Ele instala um menu lá. MySQL Notifier. É só ligar esse carinha aí. Aí dá para a gente ligar o MySQL. No Linux, você roda com esse comando aqui. MySQL D.safe. Indica qual é o meu arquivo de configuração. Esse é o comercial para rodar em background. E está rodando. Para parar, não uso o MySQL D.safe. Uso o MySQL Admin Shutdown. Só isso. Aí, você consegue conectar. O client, como eu falei, é o MySQL, sem o D na frente. MySQL menos o root, é a conta padrão. Menos P, para ele pedir a senha na sequência. E aí, conectou, você vai ver o prompt aqui do MySQL. É simples assim. Se você cronometrar, você vai ver que dá para instalar em menos de 15 minutos. A gente recomenda, para quem está iniciando principalmente, uma IDE. Uma ferramenta gráfica de desenvolvimento, que é o Workbench. Ele está disponível para qualquer plataforma também. Na hora que você entra no Workbench, digita o usuário e senha. Ele vai confirmar que conseguiu conectar no banco. E você consegue, daí, fazer as consultas por aqui. Navegar nas tabelas por aqui. Facilita a vida do desenvolvedor também. E aí, quando você for desenvolver mesmo o seu código. Aí, você vai escolher uma linguagem de programação. E vai baixar o driver, o conector, para essa linguagem de programação. O exemplo que eu coloquei aqui é usando o JDBC, para Java. Mas você poderia baixar para qualquer outra linguagem aqui, que é suportada, que tem a lista lá no slide anterior. E é o mesmo princípio. Cliente e servidor. Então, a sua aplicação se conecta ao servidor, através do driver. Os slides eu coloquei aqui mais para referência. Alguns slides eu vou passar bem rápido. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, um Hello World em Java. Só não esquece de adicionar o JAR, que é o conector aqui no seu ClassPath. E aí, você consegue, aqui tem aqui, dá para conferir aqui o ClassPath. Set ClassPath no Windows. Ver se ele está lá, no seu ClassPath. E aí, o código do Hello World, isso aqui, talvez a parte mais importante aqui seja a instanciar o driver, né? Mais que é o LJDBC driver. Já que ele está no meu ClassPath, eu consegui instanciar ele aqui. Vou passar para ele a URL do banco, né? Usuário e senha. Usuário e senha. No meu caso, eu coloquei a senha igual. E aí, o que ele vai fazer? Nesse caso aqui, ele vai executar uma query para mim. Então, ele está selecionando todos os registros de um banco de dados de exemplo, que já vem com o MySQL, que se chama World, né? E country. Então, ele vai fazer para mim um Olá Mundo. Acho que eu... Esse é o Hello World mesmo. Ele vai listar para mim todos os países do mundo. Porque eu tenho ele nessa tabela aqui. Então, o resultado invoca aqui Java, Hello MySQL, que é o nome que eu dei para essa classe. Ele vai listar para mim aqui, ó. Os países que estão naquela tabela lá. Esse é um Hello World MySQL. E aí, o próximo passo, depois que instalou, fez o Hello World. Eu recomendo fortemente passar aqui pelo tutorial. Tem mais exemplos, né? Tem algumas coisas mais avançadas. E aí, lá no manual de referência, né? Que o link está aqui. É onde você vai ver a sintaxe completa do MySQL. Essa questão das características dos conectores. Suporte. A API main cached, né? Quem usa main cached aqui? Quem usa main cached? Main cached é um hash table gigante que você consegue colocar na memória. Em várias máquinas, né? Então, uma vez que está em memória, é muito rápido, né? Para ser acessado. E o MySQL, na versão mais nova dele, ele tem uma API que fala esse protocolo do main cached. Então, o main cached é um protocolo para chave e valor, né? Que vale. É um hash table, né? Vou colocar uma chave e um valor. E ele vai manter essa memória. Só que o MySQL vai persistir isso para mim em disco. Então, ele estende o main cached para aplicar a durabilidade ao main cached. Isso está disponível na versão 5.6 do MySQL. Que é uma versão que não está em produção ainda. Mas a gente está para lançar nas próximas semanas. Ok? Para a produção. Mas vocês já podem baixar e testar livremente. Segue a filosofia Open Source. Ok? Então, não esquece. O manual de referência é importante. Eu deixei como dica aqui esses tópicos que eu acho que são os básicos aí. Ok? E agora a gente passa para uma parte mais avançada um pouquinho. Que a gente vai falar de escalabilidade e de alta disponibilidade com MySQL. Então, desafio do desenvolvedor aqui, número 4. Projetar uma solução para disponibilidade 24 por 7. Como que eu faço isso? Como que eu mantenho meu banco no ar 24 por 7? Ou seja, não posso parar ele de jeito nenhum. Na verdade, isso aqui é uma utopia. 24 por 7, 100%. Não existe. Não dá. Sempre você vai ter que parar alguma coisa ali para fazer alguma tensão. Não tem como você ter redundância 100%. Até uma discussão meio filosófica. Ah, mas e se eu tiver meu dado em dois datacenters? E aí eu vou ter um terremoto no datacenter 1? Eu tenho meu dado no outro datacenter. Vai estar funcionando? Vai, mas e se a terra explodir? Então, não existe 24 por 7, 100% de disponibilidade. Mas vamos lá. Famosa alta disponibilidade. O pessoal chama isso de alta disponibilidade. Então, quando a gente fala de alta disponibilidade, a gente normalmente fala em quanto você quer. Isso aqui é um requisito lá, não funcionar da minha aplicação. Então, estou fazendo a minha aplicação. Vamos supor um jogo online. Um jogo feito em mono. Para usar um exemplo da palestra anterior. Aliás, dá para usar o mono com o MySQL, porque a gente tem o driver.net que funciona com o mono. Então, vocês podem usar o MySQL se você precisar persistir em alguma informação. Aliás, o MySQL é usado no Diablo 3, da Blizzard. Então, vou até comentar depois. O cluster é usado. Então, quando você joga Diablo 3, os dados estão lá em MySQL. Temos aqui 5 noves de disponibilidade. Então, se a minha aplicação tiver o requisito de estar com 4 noves de disponibilidade no ano, quer dizer que ela pode parar 50 minutos no ano. Se for 5 noves, só 5 minutos no ano. Então, o que acontece aqui? Conforme a gente vai crescendo aqui, o número de noves exigidos, aumenta a nossa complexidade. Por quê? Eu preciso ter redundância da informação, eu preciso de mais hardware. É mais difícil de manter a aplicação. Então, lógico que todo mundo quer o maior número de noves possíveis. Mas, vocês têm que ter a consciência que cresce o número de noves, cresce o custo e a complexidade da solução. Está ok? Essa curva aqui mostra algumas das soluções. Primeiro, a gente fala de replicação, depois de clustering e redundância geográfica. Então, replicação de uma MySQL. Para quem não conhece como funciona a replicação de uma MySQL, replicação é o ato de eu ter uma cópia dos dados, em outra máquina, quase que em tempo real. O mais rápido possível. Como que o MySQL faz isso? É simples de configurar isso no MySQL. Leva em outra apresentação, depois lá, quem quiser também, a gente tem o link lá no SlideShare. Eu explico lá como configurar a replicação. São três passos, é muito fácil. Então, a ideia é o quê? Eu tenho uma máquina que eu vou chamar de master e uma máquina que eu vou chamar de slave. Minha aplicação está escrevendo e lendo dados aqui no master. Só que, em background aqui, o meu slave está copiando os dados do master. Então, eu tenho uma cópia dos dados que estão aqui, nessa máquina slave. Esse protocolo aqui, por padrão, no MySQL, é assíncrono. Ou seja, quando eu gravo uma informação aqui no meu master, meu master já responde para a aplicação. Ok. Informação gravada. E meu slave ainda, pode ser que ainda não receba essa informação. Então, o modelo assíncrono, ele é bom para performance. Porque eu não tenho que ficar esperando esse dado viajar para cá. Mas ele não garante para mim consistência dos dados. Eu não posso dizer que meu master vai estar sempre consistente com o slave. Em algum determinado momento, os dados estão diferentes entre as máquinas aqui. São milissegundos, normalmente, mas isso é importante para alguns tipos de aplicação. E a gente tem o modelo semissíncrono. É semissíncrono, que é o seguinte, quando meu master joga a informação aqui para o slave, meu slave responde. Ok, recebi a informação. Aí sim que meu master responde para a aplicação. Commit. Ok. Gravada a informação. Isso aumenta a consistência dos dados. Mas, é semissíncrono, porque pode ser que não deu tempo ainda dessa informação subir de um arquivo que a gente chama de relay log, que é onde ele vai estar primariamente, para o meu banco de dados. Então, tem um pequeno atraso aí ainda, que ainda assim, pode ser que não esteja consistente a informação. Ele aumenta a consistência, mas ainda segue inconsistente. Não é 100% consistente. É importante entender isso, porque a gente vai falar do cluster, e o cluster segue o modelo síncrono. Que aí sim é o que a gente chama de multimaster. Eu posso ler e gravar a informação em qualquer máquina. Nesse caso aqui, é uma arquitetura que a gente chama de ativo-passivo. É simples de configurar, mas eu não consigo usar ela para fins de escalabilidade, por exemplo, de escrita. Eu consigo sim usar ela para escalabilidade de leitura. E eu vou comentar isso em outro slide. Mas a gente está falando de alta disponibilidade. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de failover, tendo esse tipo de topologia. Ou seja, se meu master falhar, minha aplicação redireciona o tráfego para o meu slave. Eu tenho uma cópia dos dados aqui, então eu tenho alguns segundos de indisponibilidade. Aí a gente chega nos três noves, mais ou menos. Se a gente automatizar esse procedimento de failover, dá para a gente falar aí que a gente tem mais ou menos uns quatro noves de disponibilidade com o MySQL. Que já é muito bom para a maioria das aplicações. Está ok? E aí a gente tem outras soluções aqui. Então, no nível do sistema operacional, eu tenho a parte de virtualização. E isso me dá alta disponibilidade também, em alguns casos. E o nível mais alto aqui é usar o MySQL Cluster. Que é um banco de dados baseado no MySQL, mas não é um MySQL convencional. Como eu tinha comentado. Na apresentação, eu coloquei aqui, para referência, um resumo das opções que a gente tem certificadas de alta disponibilidade. Então, acho que o legal entender aqui, principalmente, é essa questão aqui. Quais as soluções que dispensam a necessidade de um storage compartilhado? Muitas das soluções, eu dependo de um hardware específico de storage para compartilhar os dados. No caso da replicação, eu não preciso disso. No caso do DRBD, eu também não preciso. E do MySQL Cluster, também não. Então, talvez a maior diferença aí, seja essa daí. E o Cluster é Multimaster, e as outras são, normalmente, ativo-passivo. Próximo desafio do desenvolvedor. Projetar uma solução que possa crescer, para comportar milhões de usuários. Eu quero fazer o próximo Facebook da internet. Então, como que eu vou fazer isso aí? Tem duas abordagens de escalabilidade. Eu quero, escalabilidade é conseguir crescer meu ambiente. Então, a primeira é a vertical, onde eu vou botar mais hardware. Então, é aumentar a CPU, aumentar a memória, numa máquina stand-alone. É a ideia do mainframe lá, né? Uma máquina gigantesca lá. E tem o scale-out, que a ideia é colocar um monte de máquina pequenininha, máquina commodity, que você compra pela internet, né? E somar o poder de processamento dessas máquinas aí. Ok? Então, falando um pouquinho só da escalabilidade vertical do MySQL, na verdade, a gente combina as duas abordagens. Eu tento extrair o máximo que eu consigo daquele meu hardware disponível, e depois eu passo para tentar escalar horizontalmente. Escalar verticalmente, normalmente, é mais fácil. Porque botar mais memória, mais CPU, é um pouco mais simples, né? Do que você configurar mais máquinas, e aí, lidar com essas questões de consistência de dados, e tudo mais. Então, a vertical, normalmente, é mais simples de implementar. Então, do ponto de vista de escalabilidade vertical do MySQL, de 2008 para cá, a gente tem melhorado o código para aproveitar melhor o hardware multicore. Então, se você estiver usando a versão 5.0 do MySQL, ou se o seu provedor, que sua aplicação está hospedada lá, estiver usando essa versão aqui, ele vai escalar só até 4 CPUs, CPU core. Se você estiver usando a versão 5.6, que é a nova, que está para sair para a produção, ele já consegue usar 48 CPUs. Então, aqui é um histórico, aqui, para ter uma ideia de como que a Oracle está investindo no produto aí, né? Então, só da versão anterior, que foi a 5.5, lançada em dezembro de 2010, para a versão que está para ser lançada agora, a gente já tem um ganho aqui, bem expressivo, em termos de queries por segundo, né? Eu tinha um limite aqui, no azul aqui, e agora passa a ter um outro limite, né? Antes era 75 mil queries por segundo, e aqui a gente está falando de 225 mil queries por segundo, numa máquina Intel, 32 cores, né? E tunada, né? Então, isso aqui para leitura escrita. Se for read only, né? R-O, read only, aí o limite é mais em cima ainda, né? Mas a gente também tem ganho. Então, recomendo usar a versão mais nova do MySQL, se você tiver um hardware mais moderno. Tem outras vantagens também, mas essa já é, por si só, uma das vantagens. Então, isso é escalabilidade vertical. Como que eu exploro mais uma mesma máquina? Usa a versão mais nova, faço tuning. Agora, vou chegar num limite, né? Um Facebook tem mais de um bilhão de usuários. Então, a gente tem algumas abordagens. Até chegar ao Facebook, ele usa esse método aqui, data sharding. Mas a gente tem a própria replicação, que eu comentei anteriormente. Lá na replicação, eu consigo usar meu slave para leituras. Então, eu consigo programar na minha aplicação, que meus selects vão para o slave. E meus updates, inserts, deletes vão para o meu master. Tem que tomar aquele cuidado com a questão da consistência dos dados, né? Tem alguns milissegundos de atraso. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de programar isso aí. Mas, eu consigo escalar bem os sites que, por exemplo, tem muito mais leitura do que a escrita. Por exemplo, a Wikipedia. A Wikipedia é um site onde tem muitos acessos de leitura, correto? Tem pouca gente atualizando ali. Essa é uma abordagem que funciona bem lá. A replicação. Eu tenho também o particionamento funcional. A ideia aqui é eu pensar a minha aplicação como se fossem várias aplicações pequenininhas. Se eu tenho um site, eu penso a parte do fórum do meu site como uma aplicação. A parte de homepage, as páginas principais como uma outra parte. A parte de blog como uma outra parte da aplicação. Eu meio que divido isso e consigo separar a carga de banco de dados, separando a minha aplicação de maneira lógica aí, né? Quando eu tenho tabelas que têm que ser compartilhadas entre esses módulos, eu posso usar uma instância, eu posso replicar do MySQL dessas instâncias separadas numa única instância e ter uma visão consolidada das outras instâncias, tá? Então, tem várias topologias que a gente consegue implementar para crescer desse particionamento funcional. É lógico que tem um limite também. Se o meu fórum crescer e uma máquina, uma única máquina, não conseguir atender, eu vou precisar partir para outras abordagens. E aí vem, a gente está falando de escala mundial, né? Então, aí vem a ideia do data sharding, né? O data sharding, ele funciona assim. Eu tenho aqui a minha tabela, vamos supor que eu tenho para facilitar quatro registros na tabela. Quatro clientes lá. Cliente 1, 2, 3 e 4. E eu vou fragmentar esses dados em várias máquinas. Então, o cliente 1, eu vou mandar aqui para uma máquina 1, o data node 1. O cliente 3, eu mando para esse data node 2. O cliente 2 para esse data node 3 e o cliente 4 aqui. Então, a minha aplicação, eu coloco isso na lógica da minha aplicação, ela quebra os meus dados em várias máquinas. E a aplicação é consciente disso. A aplicação cuida dessa lógica do sharding, né? Então, sites como o Facebook, o Twitter, o YouTube, eles têm seus frameworks para cuidar dessa parte de data sharding. O YouTube, por exemplo, o framework deles é open source também, se chama Vitesse. Vocês podem baixar e utilizar. O Twitter também. Do Twitter, não me lembro o nome, acho que é Gazag, alguma coisa assim. Mas é open source também, você pode baixar e utilizar esse framework deles para cuidar dessa lógica de fragmentar os dados aqui. Tá ok? Qual que é o problema disso daqui? Quando eu tenho que fazer um select, um full table scan, né? Que eu tenho que fazer o select asterisco from client. Ele vai ter que varrer todas essas máquinas aqui, ok? Se eu precisar fazer um join, aplicar uma where clause, uma condição, eu tenho um problema aí. Então, quando eu vou aplicar data sharding, eu tenho algumas limitações, dependendo do tipo de consulta que eu vou fazer. Tá ok? Para algumas aplicações, funciona muito bem. O Facebook, por exemplo, a timeline deles lá, quando você acessa a sua timeline, ele tenta sempre organizar as informações daquele usuário num nó, num único nó. E aí, os where clauses, os joins que eu tenho que fazer entre as tabelas, ele vai fazer nessa máquina aqui. Eu não preciso pegar a informação de outras máquinas. Então, eu tenho que pensar meu esquema de dados, como eu vou fragmentar isso, como eu vou particionar isso entre máquinas. Nada vem de graça. Não tem almoço grátis, né? A vantagem desse esquema aqui é que é infinitamente escalável, vamos dizer assim. Eu posso colocar quantas máquinas eu quiser, e aí eu consigo escalar usando esse tipo de arquitetura. E aí, se eu quiser escalar e ter alta disponibilidade, né? Então, eu quero crescer meu site, mas também quero ele o maior tempo possível no ar. Então, como faz o próprio Facebook, Twitter e YouTube, né? Então, eles fazem o sharding, só que aí eles usam a replicação para uma outra máquina aqui, e para ter uma cópia do dado. Então, ele combina as duas abordagens. Então, na hora que ele copiou o cliente 1 para cá, a replicação já copiou o cliente 1 para esse outro nó aqui. O cliente 3, ela copiou para esse outro nó aqui. Então, eu sempre tenho uma cópia do dado. E aí, eu consigo agrupar isso aqui. Eu tenho um grupo aqui e um grupo aqui. Por que eu agrupo? Porque é o seguinte, se eu tiver pelo menos uma máquina no ar de cada grupo, eu tenho meu dataset completo. Eu tenho todos os meus dados no ar. Veja bem, eu tenho F1, F2, F3, F4 aqui. Essas máquinas caíram, mas eu tenho meu dataset no ar. Então, eu quebro essas máquinas em datacenters separados, ou em hardware switches separados, e aí eu consigo ter uma alta disponibilidade usando essas duas técnicas combinadas. Sharding mais replicação. Então, a gente tem casos de muito sucesso usando essa abordagem aí. Um blog que eu indico para vocês é o highescalability.com. Ele comenta a arquitetura de vários desses sites em detalhes. Um caso bem legal, o Evernote. Para quem conhece, o aplicativo do celular, bloquinho de notas, que você sincroniza suas notas. O Evernote usa MySQL também. E tem detalhado ali no highescalability e no próprio blog do Evernote como que eles fizeram isso com o MySQL. Como que eles resolveram quando eles tinham que fazer joins entre os dados ali. Ok? O MySQL cluster, que é o MySQL power, é o MySQL modificado, que usa uma parte do MySQL, ele implementa para a gente o sharding de maneira automática. Então, não preciso me preocupar no nível da aplicação em fazer o data sharding, em quebrar os meus dados. E a arquitetura dele é mais ou menos assim. Eu tenho a parte client lá, meu servidor de aplicações. Eu tenho uma camada aqui que eu chamo de application layer, que é onde eu tenho uma instância de MySQL rodando aqui, meu MySQL D lá, MySQL DIMON lá. E eu tenho os meus nodes numa nuvem, distribuído aí. E ele faz esse mesmo esquema que eu tinha comentado. Pega a tabela e cria um fragmento e uma cópia do fragmento em cada node. Você, como desenvolvedor, não precisa se preocupar com nada. Ele faz isso de maneira transparente. Vou poder usar meu código SQL normal. Então, ele vai suportar a SQL, porque o MySQL aqui, na verdade, está como esse nó aqui, essa instância do MySQL D. Ele não vai gravar o dado nessa máquina física aqui. Ele vai distribuir o dado na rede. Mas ele vai fazer o parsing das queries. Ele vai fazer a parte de caching também. E o meu dado vai estar distribuído na rede. Em disco e usando bastante a parte de memória aqui. Porque para eu gravar remotamente em RAM remota, é mais rápido do que eu gravar em disco local. Ok? E aí, eu tenho outras opções de acesso a esses dados do cluster. Não só SQL. Eu posso usar queries SQL, mas também posso usar Java direto, através dessas APIs aqui. Posso usar JSON. Ele tem, na versão nova do cluster, um componente de Node.js. Normalmente, quem desenvolve aplicações móveis, usa Node.js, que é um interpretador de... É uma engine para JavaScript, né? Então, eu consigo... Eu não preciso converter meu código em SQL. Eu posso usar os próprios APIs em JavaScript ou Java para gravar minha informação aqui no cluster. E tenho também um mod lá para o Apache, que ele grava em REST aqui, direto no cluster. Enfim, é uma solução bem avançada em termos de engenharia. Ele já tem um tempo de mercado, só que agora que a gente está implementando mais funcionalidades voltadas para a web. Então, como eu comentei, o pessoal da Blizzard usa essa solução lá no... No Diablo 3. Aqui no Brasil, a gente tem o pessoal da Oi utilizando. O pessoal da Vivo também usa para recarregar celulares pré-pagos. Então, ele é muito conhecido no mundo do telecom e agora ele está com mais essa pegada web. Então, tem esse caso de sucesso do jogo do Facebook e do Chaves. Eu uso o cluster. Tem o link aqui. E para... E para instalar o cluster é rapidinho também. A gente criou um instalador automático lá. Você baixa ele, acessa pelo browser, né? E monta seu cluster em alguns minutos aí também. Se você é desenvolvedor e quer instalar rapidamente o cluster, a maneira mais rápida de fazer isso é baixar o cluster manager, que está disponível por 30 dias. Essa é uma ferramenta comercial, mas você pode baixar e utilizar por 30 dias sem problema nenhum. E roda um comando só. MCMD bootstrap. Acho que é menos menos, eu não lembro direito de sintaxe. Mas lá tem, na documentação tem lá. E aí ele instala para você um cluster com dois nós aqui, para você começar a brincar e entender como funciona o MySQL cluster. Não dá para entrar em muitos detalhes, o tempo já está acabando, né? Mas tem esse guia para você poder avaliar o cluster, né? Tem um link aqui. Ele comenta, inclusive, das limitações do cluster. O cluster usa a técnica de sharding, né? Então, nos meus joins mais complexos, eu vou ter limitações também. E tem algumas dicas de como otimizar isso daí. Esse guia aqui, ele é bem aprofundado com relação a isso daí. Quais são as limitações do cluster? E entender se o cluster serve para a sua aplicação. Para usar a API mancached, tem um outro paper aqui. Tem um tutorial para usar Node.js também. E para finalizar, um assunto da moda aí, que é um novo desafio do desenvolvedor, é Big Data. O pessoal fala bastante de Big Data. O que a gente da MySQL está fazendo com relação a Big Data? A gente desenvolveu uma API para o log, que é o mesmo log de replicação, que injeta os dados direto no Hadoop. Então, quem conhece um pouquinho de Big Data, já conhece um pouco de Hadoop, você consegue jogar os dados, adquirir os dados de uma fonte MySQL, injetar os dados no Hadoop através do scoop, né? Que facilita essa ponte aqui. E depois eu posso fazer um BI em cima dessa informação do Hadoop, em MySQL também, ou usando outras ferramentas de análise de BI, né? A Oracle tem ferramentas, e tem outras ferramentas Open Search também. Tem Pentarro, Talent. E aí a gente consegue fazer essa análise dos dados. E aí a nossa resposta, então, para Big Data, por enquanto, é usar a Binlog API para injetar os dados no Hadoop. Eu coleto os dados no MySQL e injeto no Hadoop. Tem um paper discutindo também isso aqui em detalhes, quem tiver interesse, está aí na apresentação. Então, para finalizar, a gente viu aqui o quanto que o MySQL é popular, né? E mostrei para vocês que a gente tem várias opções aí de APIs, ele suporta várias linguagens, né? E topologias que você pode usar para ter o MySQL em alta disponibilidade, escalabilidade. E vocês viram também como é fácil baixar e começar a desenvolver em MySQL, né? Menos de 15 minutos aí. Então, fica o convite aí para vocês baixarem, utilizar, usar e abusar da documentação. Nossas redes sociais, a gente sempre posta novidades do produto lá. E a gente tem uns minutinhos para perguntas. Alguma pergunta? Tem duas pessoas lá no fundo. Acho que tem o microfone. Para perguntas? Eu fiquei com uma dúvida em relação à disponibilidade do cluster. No caso, o cluster é a nível de aplicação, não envolve nada em relação ao servidor. É isso? Não. É transparente para a sua aplicação. Você vai instalar o cluster, vai configurar ele bonitinho ali, e a sua aplicação vai enxergar o banco de dados como uma coisa única. Então, você não precisa se preocupar. Ele faz o sharding de maneira automática para você. Não, eu estou falando mais em relação ao SEO. Ao sistema operacional. A SEO? É. Ah, ok. Então, o SEO roda em paralelo. Exatamente. Então, a industrialização é em nível só de aplicação. É. O cluster tem alguns processos ali que você tem que dividir em máquinas separadas. Máquinas físicas ou virtuais separadas, né? Eu vou ter um processo que é o MySQL-D, que ele vai receber as queries, as queries em SQL, vai interpretar isso daí, e vai submeter para uma nuvem de outros servidores, que cada servidor desse vai estar rodando um outro processo, que é o NDB-D. NDB é de Network Database. D de Demon. Então, cada máquina dessa nuvem tem esse processo rodando aí. Eles se comunicam entre eles para fazer a replicação e também para fazer os joins, né? E sua aplicação enxerga isso de maneira automática. O tráfego da aplicação para essa nuvem pode ser via SQL, através desse MySQL-D, ou pode ser via API direto para essa nuvem. Qualquer um dos nós, dos data nodes, sabe responder às requisições das APIs. Pode ser Java, C++, e por aí vai. Precisa de uma rede dedicada, tipo Oracle Hack? Sim. A diferença para o Oracle Hack, o Oracle Hack, ele usa histórias de compartilhado, né? Ele precisa, os dados estão gravados, e o hardware faz isso para você, né? Entrega o dado de maneira consolidada. No caso do cluster, eu não preciso de uma história de compartilhado. Cada máquina sabe o que tem ali dentro, cada máquina grava informação no seu próprio HD e compartilha essa informação entre elas. E a rede é um ponto crítico, sim. A gente recomenda ter uma rede dedicada para os data nodes, uma interface redundante ali, e uma outra interface que vem ali da camada do MySQL ou das APIs da aplicação. Essas informações estão lá no guia de avaliação, tá ok? Se precisar também, a gente está aí depois da palestra para falar mais detalhes. Oi, boa noite. É só perguntar se o MySQL Cluster também é open source. É, também é open source. GPL também, pode baixar, utilizar livremente. O que não é open source, é o cluster manager, que é só a ferramenta para ajudar você a configurar o cluster. Tá ok? Mas você pode usar o cluster manager por 30 dias. Tá ok? Mais perguntas? Tem uma lá no fundo. Tem mais um minuto aí, eu acho. Depois que a Oracle comprou o MySQL, ficou a versão da comunidade e a versão da Oracle. Tem alguma grande diferença entre um e outro? Boa pergunta. Na verdade, eu entrei na Oracle em dezembro de 2010, a aquisição tinha sido em fevereiro de 2010, em janeiro de 2010. A aquisição foi da Sun Microsystems, que tinha o código do MySQL. Na verdade, antes da Oracle, a Sun detinha o código do MySQL, era detentora do código, apesar de distribuir via GPL. E antes da Sun, sempre existia uma empresa por trás do desenvolvimento do MySQL. Se chamava MySQL AB. Uma empresa finlandesa. Sueca. Mas sempre houve uma empresa. E a Open Source é um modelo de comercializar o software. Eu não cobro licença para você utilizar o software, mas eu posso oferecer serviços em cima desse software. Então, a Oracle oferece suporte, oferece algumas ferramentas que não estão disponíveis na versão livre, e também oferece o que a gente chama de serviço de certificação, que são os testes de uma versão comercial do MySQL com outros produtos Oracle. Então, quando a gente fala que é certificada para funcionar com outro produto Oracle, a gente usa essa versão, esse binário que é comercial. Mas a grande diferença, na verdade, são os serviços e as ferramentas. Acho que acabou o tempo. Aí a gente responde a sua pergunta lá no final. Lá no canto. Só para finalizar, a grande diferença são serviços e ferramentas. O core é o mesmo. A grande diferença é o mesmo.